Este jovem que tem aqui ao meu lado, eu já ouvi para aí 377 significados da sigla S.B. S.B. O que é que quer dizer S.B. agora? Pessoas a produções. Hã? Pessoas a produções. Vai ser sempre assim. Agora, se for pai, vai dizer se sou pai. Se sou pai. Já agora, Wilson, tens mais ideias aqui já que o S.B. às vezes está um bocado indeciso e não sabe como é que... O que quer dizer S.B.? Street forwards. Street forwards. Coisa de rua. Eu sou patriota, não vou dizer. Eu sou peludo. Eu sou peludo, por acaso, eu sou peludo. Futebol vem na casa! S.B. 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 Como é que vocês são mais curiosos para ver? É assim, as bandas novas. O Oeste é pessoal já está artista, mas as bandas novas principalmente, novos talentos, pessoal para trabalhar. Este festival aqui, o Flowfest, acaba por ser um intermediário entre Lisboa e Porto, não é? Acaba muita gente de vir do Porto e muita gente de Lisboa. O que é que vocês têm a dizer com isso da descentralização do Hip Hop? É pá, vejo aqui muita gente. Estou vendo aqui muita gente do Porto e de Lisboa. Não estava à espera. Claro, claro, claro. É assim, a palavra que anda nas ruas é que o Flowfest é o maior festival hip hop em Portugal. É um festival que puxa pelos MCs, há muitos talentos novos, como estamos a ver. Ah, esse é mesmo muito bom, muito bom mesmo. Devemos ter mais coisas dessas. E nota-se muito. O que é que é essa? É ó, mood heated. Todo é em inglês que é um gol! Todo é em inglês que usam bem... Haó! Disseram-me que o SB, que lhe cortaram o cabelo quando ele estava a dormir, porque ele aparece com o cabelo no álbum, e agora está com o cabelo cortado. Confirmas isto? Não, vou lhes contar a verdade. É verdade. É mentira. Isto foi sendo assim. Já estava com o cabelo comprido há uns anos. Queria-me parecer um bocadinho mais sério, que as pessoas olhavam sempre a isso. Ele tem esse cabelo. Mas isto lá, é para conquistar mais viúdas ou não? Vamos lá ser sinceros. Não, foi para dar a oportunidade ao Wilson de conquistar de nós, abrigas. Ah, tá. Boa noite. 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 de deixar decorados muitos rapazes e raparigas. Thelma Santos, Thamino. Tudo bem? Thamino, hoje vais atuar com o Source Clutch, certo? Em quantos temas é que vais participar? Portanto, são quatro temas. Um deles é o Ilusão. Os outros três são remixes. Vamos fazer. O dois deles são os que são novos. Estás nervosa? Não, não estou. Já ia ser a tua habituada. O público está espetacular, estão a conviver muito com os artistas. Estou a gostar muito e espero que continuem assim na nossa atuação. Há quem diga que o Flowfest é um dos melhores festivais de hip hop portugueses. Concordas? Concordo completamente. Estou adorado. O que é que você vai pagar o preço das mudanças? Acabou o imposto, o cantar de cara de rosto. Feliz do ano, o quanto o presídio nos dias dois. Não tem nada a ver com os candidatos, já se parei.